Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não há o que temer, Deus está no controle de todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia somente nele e tudo ele te fará. O Senhor é bom, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. A alegria do Senhor é a nossa força, ele é maravilhoso. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, nós te pedimos, meu Pai, a tua misericórdia. Te pedimos, meu Pai, a tua graça, a tua compaixão para com o teu povo, Senhor. A tua igreja está cramando, Senhor, a tua igreja crama pelo Maranata, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos cuidados. Obrigado, quero te agradecer por esta chuva maravilhosa que caiu hoje aqui em Anápolis, ó Pai. Muito obrigado por esta chuva maravilhosa, por esse bálsamo que o Senhor nos enviou aqui, meu Pai. Depois de dias de muito calor, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores, ó Pai, de tão grande bênção. Nós não somos merecedores de tantas bênçãos, Senhor, mas tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado, um Deus que tem zelado da tua igreja. Eu só tenho a agradecer a ti, meu Pai. Te peço, meu Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Somos, ó Pai, seres faltosos, pecaminosos diante de ti. Somos carentes, meu Pai, da tua misericórdia. Nós somos carentes, meu Pai, da tua graça, meu Pai. Ajude a tua igreja. Nós cramamos, meu Pai, pelo teu retorno, Senhor. Tua igreja crama Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, tire a tua igreja deste Egito terrível, Senhor. Ó Deus, tem de misericórdia. Envia, Jesus Cristo, o libertador. Liberte, meu Pai, a tua igreja. Nós cramamos por libertação, Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, nosso socorro está no arrebatamento pré-tribulacionista, meu Pai. Nós aguardamos, meu Pai. Anelamos, meu Pai, pela tua vinda e pela nossa reunião com o Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.